E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora no Red Hat Redation 2, fazer o nosso traje para o frio, nós já estamos com ele aí vestido, é o traje que o Play criou, traje de Papai Noel, ah moleque, é, para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que está bacana demais, deixa o seu joinha se estão gostando, vamos então ver qual chapéu que eu estou usando, eu estou usando o chapéu, o chapéu, vamos lá, vamos lá, o meu inglês é ruim, meu chapéu é o Clavelin, 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 tem inglês ruim, mas vocês estão lendo ali na tela, Clavelin, isso mesmo, vamos para o casaco já, vamos demorar muito não, Então, vamos para o casaco, o casaco que nós estamos usando é o casaco de pele, esse casaco, para quem não sabe, ele não tem para vender, tá, ele foi um casaco de passe, no ano passado, só para quem já estava no ano passado, vai conseguir fazer esse traje meu, beleza? Vamos trazer então o colete, o colete também é colete de passe, é o podbreger, inglês bom, hein? É este colete aí, vamos para a luva, 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 cadê a luva? A luva, a luva é essa luva aí, não vou tentar ler esses inglês não, é Torod God, né? Torod God vermelha, esses inglês meu, tá ruim, hein? É o inglês ruim, vamos ver a camisa agora, né? A camisa, camisa não é camisa de passe não, é camisa normal, vamos subir, vamos subir, aqui ó, camisa Carrales, camisa Carrales preta, camisa Carrales preta, Ah, o meu cinto, o meu cinto, já pus a luva, né? Agora o cinto, a fivela, a fivela que eu estou usando é a fivela Filgaldo, é não, Fidalgo, cadê? Vamos ver a fivela aqui, ó, corre meu filho, não, mas tem fivela, hein? Vixe Maria, 157 fivela, agora que eu parei para ver, nunca parei para ver essas fivela, rapaz, eu tenho fivela com força mesmo, Pergunta se nós joga, joga só um pouquinho, né? 150 fivela, você tá maluco, até chegar nela, já desistiram, cadê aqui, ó? Essa fivela aqui, ó, fivela Fidalgo, é a fivela que combinou, vamos para a bota, a bota que nós estamos usando, Mas tem bota também, 34 bota, a bota que eu tô usando é essa aí, eu não vou tentar ler esse nome não, que tá muito estranho esse nome, Tô usando ela na cor vermelha, beleza? Então, para quem gostou, o traje é esse, a calça, vamos pegar a calça, o play, quase que você esquece da calça, 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 calça Estamos usando a calça Motili, Motilidale, Motilidale da cor cinza com preto, beleza? Então agora o traje terminou, o traje de hoje é esse, espero que tenham gostado, a gravata, oita nóis, O play, você tá esquecendo de mostrar o trem? É a minha primeira vez gravando um traje pra vocês, Então eu tô meio perdido um pouco, mas não vai ficar bom, a gravata é a traje de pescoço, acessório de pescoço, A gravata é a gravata social, essa é a gravata social vermelha, é isso mesmo? Gravata social vermelha, Isso, gravata social vermelha, então o traje de hoje é esse, espero que tenham gostado, Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, que tá bacana demais, se os joinhas estão gostando, Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que tá bacana demais, Play OniPlay, tamo junto sempre, valeu!